Fala aí galera, beleza pessoal? Galera, vou pra mais um vídeo aqui de Life After, tá? E nós vamos agora no mapa novo, galera, beleza? Nós vamos no mapa novo agora, eu e o Ornob, tá? Vamos mostrar pra vocês lá esse mapa, que é o mapa das torres, tá galera? A gente tem que esperar o pessoal... Só não, né? Tem que esperar o jogo achar uma partida aqui pra começar. Ah, escutaram aí, né galera? E se estiver gravando já, fala pro pessoal do canal do Alberto Play. Tudo certo? É isso aí galera, mandando um alô pra vocês, beleza? Então, vocês podem estar vendo aí que tá... Ó, agora foi. Agora foi, ó. Vocês viram que... como é que é, né? Eu tive que ir botar pra... Eu jogava no Call of Duty, é... dominação. Ó galera, isso aqui é uma instrução, né? Ó Alberto, vem cá. Ó Alberto. Oi mano. Aqui ó, tem munição de graça. Ó, munição de graça. Tua arma nesse modo aqui, ela não vai gastar. Tua roupa nesse modo aqui, ela não vai gastar. Tá, tô no máximo aqui na munição. Pode ficar tranquilo. Então aí galera, ó. Já tá sabendo, né? Não gasta roupa, não gasta... Não gasta arma, tá? Sua arma não vai quebrar você atirando aqui. Vou colocar... Aqui é só os caras foda, mano. Vou colocar a... Cara, é importante de fazer no mínimo umas três partidas de PVP todo dia. Tá ligado galera? Porque você consegue trocar os pontos que você ganha no PVP... Por moeda. Olha no mapa lá galera, ó. A galera de vocês lá de... Um pontinho de verde aliás. Como ele falou galera, a gente vai ter que dominar... As áreas que estão marcadas no mapa, tá? Quem conseguir dominar por mais tempo... Ganha. Não adianta só o cara matar os inimigos aqui. Não adianta. Se você só matar os inimigos e eles conseguirem... Ocupar as áreas... Vocês vão perder. Então vocês tem que... Ocupar mais as áreas, beleza? Só que chegando aqui na área... E aqui eu chegar aí e tentar manter, velho. Tentar atirar nos caras. Deu uma bugada agora aqui o jogo. Os caras aqui são fortes, mano. Tentar acompanhar o Hornaby aqui. Pegar isso aqui. Ó, ficou azul a área, ó. Agora é nossa. Quando ficar vermelho... Ela tá dominada pelo inimigo. Quando ficar azul, ela tá dominada... Por você, mano. Cara, ele conhece... Mancha, caraca, velho. Puta que pariu, mano. Cara, os caras são nível muito... A minha armadura aqui... Era pra eu ter pegado a minha outra armadura... Eu já fiz a outra armadura mais forte que essa. É pra eu ter trago. Mas o Hornaby também caiu ali, velho. Ele se matou. Então, vamos matar aqui também. Que não vai... Adiantar. Pra gente sair lá. Saímos aqui. Deixa eu ver... Pra onde é que ele tá. Agora o problema... É você encontrar ele. Deixa eu ver aqui se dá pra mim... Não sei por que que não tá dando pra mim usar. Talvez eu não tenha pontuação ou algo assim. Olha aí como é que é o mapa, galera. Olha as áreas que a gente vai ter que ocupar. Onde tem essas áreas aqui? Ó, o Hornaby tá bem aqui, ó. Não é ele aqui? É. Vamos pra lá. Ó, o mapa... O design do mapa aqui... Gostei. É bem bacana. Tem o trem. Esse trem ainda eu não sei... Pra que que serve. Se serve pra alguma coisa. Ó, essa área aqui... A gente tá dominando essa área. Ainda não tá dando pra mim pegar. Não, é pra cá que eu tenho que ir, velho. Eu tô vendo que tem uma marcação ali. Tá bom. Deixa eu ver se é o Hornaby aqui. Deixa eu ver se é o Hornaby aqui. É o Seguim. Caralho. Alguém não acertou aqui, velho. Deixa eu me curar aqui, mano. Caralho. Caras, caras tão só com lançar granada aqui, velho. Cadê os caras, velho? Que tão atirando. Ah, lá está ele. Caralho. Por que ele vai me ajudar aqui? Caraca, está foda, cara. Os caras estão tudo com lança granada, mano. Não sei se eu vou conseguir sair aqui, mesmo ele me ajudando aqui, você está... Vou tentar correr para ali, cara. Olha, eu não consegui, olha. Caraca. Olha aqui, mano, aqui que vocês vão estar olhando a pontuação, velho, o nosso ainda está ganhando aqui, 370 áreas aqui, de vermelho aqui, mas vocês vão estar olhando os status aí. Não, mano, não vem, mano. Caraca. Vou ter que morrer também, velho. Por que ele estava com pouca vida, perdi isso aqui, eu acho. Deixa eu visualizar aqui, vamos ver se ele está aqui. Aqui no mesmo lugar de novo, não sei por que ele sai ali ou não sai. Talvez seja alguma coisa com o nível, né? Talvez também, não estou conseguindo pegar a munição lá, não sei por que, talvez seja também horrível. Deixa eu ver se... A internet caindo, como sempre. Ah, olha aí, ele está de volta agora. Está falando agora. Mano, o negócio nesse PVP aqui, velho, é tenso, velho. Olha onde o cara está ali, olha. Está ali, olha. Está ali, olha onde estão as torres. Tem como ir para lá? Está aberto, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Puta que pariu! Cadê esse cara? Puta que pariu! Puta que está no curacinho aqui! Caralho, velho! Aqui é foda demais, mano! Puta que pariu, mano! Vai não, velho! Puta que pariu! O cara tem que ir, olha! Mas a nossa equipe está ganhando, olha! Nós conseguimos ganhar! Não! O que que é isso aqui? 28? 48? Não entendi, mano! Mas olha... É, o que está aparecendo aqui... Pô! O pessoal aqui que ganhou, né? Eu, como sempre, fiquei aqui no último, né? Galera, os caras aqui são foda, velho! São muito foda! Consegui matar só dois caras, né? Olha aqui, ó! Aí eu acho que aqui eu morri duas vezes! Aqui, ó! Esse... Roberto, agora você pode falar para o pessoal... Vamos escutar isso! Olha só, você voltou para o helicóptero agora, correto? Então... Pode falar para o pessoal aqui, ó! Esse cara na esquerda aqui... Esse... Na frente da... Do helicóptero aqui, que tem de roupa verde... Pera aí, deixa eu ver aqui o que ele tá falando! É, cliquei nele... Vai ter alguns itens ali para vender que você compra com a pontuação do PVP! Você compra com a pontuação do PVP! Frasco para aumentar o seu dano, frasco para aumentar a sua vida, caixa de arma, itens para você melhorar... Será que qual é o cara que ele tá falando? Os equipamentos da sua arma e da sua roupa? Os equipamentos não! É como se fosse... Pronha da arma... O laser da arma... Pode estar comprando aqui também... Ah, esse cara aqui, mano! E... O que eu mais aconselho é essa moeda S, cara! Essa moeda S que vende aqui nesse cara aqui, com 600 pontos ali... Ah, essa daqui, ó! Esse daqui é o diamante! Principalmente para na hora de upar sua profissão! É, isso! É o diamante! Por exemplo, eu tenho que upar minha profissão agora, eu preciso de 80 mil moeda S! E fora que cada habilidade que você vai upar a partir do nível 25, você gasta 10 mil, 20 mil... Dependendo da habilidade! Olha aqui, galera! O nível que ela tá! Onde tu olha o tanto que tu tem! Então é interessante você deixar os pontos do PVP para comprar ali uma caixa de arma quando você não tem condições de fazer e o resto tudo em moeda S! É! Eu também indico isso aqui também, galera! Tem uma dica aí pro pessoal que... Olha só! Vale a pena! Isso aqui também vai te ajudar... Se quiser fazer mais uma partida, manda uma mensagem no chat aí! Nas habilidades, mano! Vai te ajudar nas habilidades! Puta que pariu! Eu tô aqui, gente! Isso aqui que vocês vão tá usando nessas habilidades aqui pra tá subindo, ó! Olha aqui o S! O S é esse aqui, ó! Tá? Olha aí, ó! Viu? Aí que vocês vão tá usando! Então é bem importante! Deixa eu falar com ele aqui! Eu vou... A gente vai... Deixa eu ver aqui quantos minutos tem de vídeo! Doze! Deixa eu mostrar pra vocês bem onde é que é esse mapa logo! Tá? Que tem gente que não vai saber onde é que é esse mapa! Vou dar no P1! Cala consciente! Então como tu não avisou nada, eu vou começar mais uma! Tá! Ele vai começar mais uma, então beleza! Ó! É aqui, galera! Deixa eu ver aqui se vai dar pra mostrar antes dele! Isso aqui é o mapa do trem! Esse aqui! Que é o mapa das torres, tá? É onde a gente tá jogando, tá? Ó! Colocou a armazinha aqui, ó! Tá bom? Bem aqui, tá bom? Aí que vocês vão tá jogando aí no mapa das torres! PVP das torres, tá? Onde tem as armazinhas cruzadas é onde tem PVP! Onde vocês vão tá podendo matar e você monta! Então a gente vai tá jogando mais uma aqui! Eu vou falar com ele aqui! Vamos esperar agora ele! Tá carregando! Tá carregando aqui, velho! Vou pausar aqui quando voltar, galera! Quando a gente estiver lá eu já falo com vocês! Ó, galera! Já vamos tá iniciando aqui! Aqui, ó! Trinta segundos pra começar! Aquele mesmo padrão já vem aqui, ó! Agora a gente renasceu do outro lado! É! Recarrega tua munição! Tem uns... Fala com o pessoal aqui, né? Não tô conseguindo recarregar a munição! Hello, my friends! We gonna win! E depois eu vou perguntar pra ele por que que eu não tô conseguindo pegar a munição! Ó, Alberto! Chega comigo, Alberto! Isso aqui, ó! Isso aqui, ó! Aqui, 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 aqui! Cadê ele? Pra trás, Alberto! Pra trás! Pra trás, pra trás, pra trás! Ah, tá! Faça o bisu do trem já aqui, ó! Pegar umas... Olha aí, mano! As minas terrestres... Olha! Tem mina também, ó! Ah, mas aqui eu não peguei mina! Cadê? Ele tá aqui! Prepara pra descer na D aqui, ó! Era pra ter pulado, Alberto! Era pra ter pulado, Alberto! Deve tá ali! Caraca, velho! Eu não consegui! Pegar o Slife! Mano, aqui é que nem o Free Fire! Tem que ficar pulando, se abaixando direto! Bora, cara! Tira, velho! Foda! Demorou demais! Ah, o cara tentando fugir de mim! A flecha dele grudada! Não tem como se esconder! Não tem como se esconder! Vou me curar aqui, velho! Ó, Alberto! Tem que ligar aqui atrás, Alberto! Isso! Isso! Isso, Alberto! Caraca, velho! Puta! Morrido! Tá dando... Tá cavando um pouco, velho! Sempre que eu dar assim, muito... Deixa eu ver se eu consigo agora! Tô bem frágil, você é! Vou utilizar aqui, velho! Ó, o trem passando bem! Puta que pariu! Se matou! Se matou! Tchau, Alberto! Já sabe! Esqueci de te avisar que tinha um pequeno limbo! Eu demorei! Caraca, velho! Já sabe, galera! Se o cara caiu ali, já morre, velho! Puta que pariu, mano! Deixa eu ver, mano! Deixa eu ver... Deixa eu ver... As coisas estão aqui... Deixa eu ver aqui... Então... Mas, ó... O trem... Vocês conseguem pegar... É... Granadas... Minas... Lança... Perfume... Tudo isso vocês conseguem pegar lá, mano! E pelo que eu vi ali, o cara tem que pular! Antes do trem desaparecer! Eu não sei se tem loot... Nesses mapas... Eu vou mandar uma mensagem pra ele pra perguntar... Mas eu acho difícil... Ele conseguir responder porque ali tá foda! Vocês viram... Deixa eu ver aqui... Os inimigos estão dominando tudo, Alberto! Cadê você? Salve! Salve! Por favor! Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, cara! Não! É só... Granadas... Minas... E... Pô... É... Vida, né? Aquela caixa de vida... Aquela injeção de vida... Só! Não tem nada de... De material nesse mapa! Esse mapa aqui não é como os outros PVPs! Esse mapa aqui... Conseguimos pegar aqui, velho... Vamos ver se já conseguiu utilizar... Munição... Vamos ver se já conseguiu utilizar... Munição... Se tu for explorar o mapa... Tu não vai encontrar muita coisa! Ó! Estamos bem próximo de ganhar! Galera! Vocês... Vivi! Vai pe�ar! Pronto! иваем de purpose... Curpar! Estou cuidando de intensidades! Isso é que... Caraca! Alguma coisa explodiu, velho! Conseguimos Ganhamos Como sempre Olha o Ornovi ficou em primeiro, velho Mas tá bem que eu se lanço a chama aí É muita apelação, mano Agora a gente ganhou, velho Alberto, que isso, Alberto? Matou só dois, Alberto Ah, aqui é o cara que a gente mata, então, né? Ah, é mesmo A cruzinha é que a gente morre Eu morri dois Ah, puta que pariu, velho É isso aí, mano Galera Deu pra vocês verem como é que é Deu pra vocês entenderem Mostrei bastante coisa pra vocês Seguinte Eu sou nobre nesse mapa ainda, mano Então não levo em consideração aí O nobre é o cara Então, mano, valeu, falou E até o próximo vídeo aí, galera, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like, tá? E ativar a notificação pra não perder mais vídeo É nóis, galera Fui